Tá aí o vídeo que eu tinha postado e é a única imitação que vocês vão ver do Eminem E tá aqui eu e minha irmã Isso não, soltei Isso não, soltei E tá aqui eu e minha irmã 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 E eu e minha irmã E eu e minha irmã E tá aqui 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 eu e minha irmã Se inscreva no canal e ative o canal e ative o sininho.